O bebê que mama tem um risco menor de diabetes, obesidade, pressão alta, doenças cardiovasculares, sobrepeso. Ele tem um risco muito menor de desenvolver alergias alimentares. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast a gente fala sobre os desafios da amamentação. Quem conversa com a gente é Valkyria Pinheiro, coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos, em Palmas Tocantins. Ela lista os benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê e esclarece alguns mitos relacionados a esse assunto. Valkyria fala também da importância de uma boa rede de apoio para que a amamentação, de fato, aconteça com sucesso. Vem comigo ouvir esse bate-papo. Quem já passou por esse momento sabe que pode ser um momento muito desafiador, né? Mas eu queria começar te perguntando da importância da gente encarar esse desafio, Valkyria. Por que é tão importante amamentar? É, o leite máximo, o leite materno é o alimento mais poderoso, mais completo que existe no mundo, né? Quando a mãe amamenta, ela não só está alimentando o seu bebê, mas ela está passando muitos nutrientes e anticorpos que vão proteger o bebê de inúmeras doenças. Já é comprovado cientificamente que a amamentação, ela traz benefícios tanto para a mãe como para o bebê. E a prevenção de doenças é a mão delas. O leite mama no peito, ela é mais saudável e para a mulher que amamenta, ela também tem benefícios porque previne e diminui o risco. Diminui o risco de câncer de mama, de ovário, de endométrio, diminui o hemorragismo, então tem muitos vantagens. Então é fato que fortalece a imunidade do bebê. Com certeza. O leite materno, ele é riquíssimo em anticorpos, que são fatores de proteção contra muitas doenças. Então o bebê que mama, ele tem um risco menor de diabetes, obesidade, pressão alta, doenças cardiovasculares, sobrepeso. Ele tem um risco muito menor de desenvolver alergias alimentares. Então o leite humano, ele é uma substância viva, é riquíssima nesses anticorpos que vão proteger o bebê de várias doenças, de inúmeras doenças. E aí eu até comentava que no caso, quando começou a pandemia e tal, quando as mães, quando as grávidas se vacinaram, que se falou que essa proteção passava pelo leite para o bebê no pós-parto. É comprovado isso, Valquíria? Sim, com certeza. O bebê que mama no peito, ele fica protegido. O risco desse bebê ter desenvolver ou ter qualquer dessas doenças é muito menor. Então, até que no começo se pensou em suspender a amamentação quando a mãe tivesse Covid, e depois foi visto que não se justificaria suspender a amamentação muito. Pelo contrário, era a forma de proteger o bebê da mãe, era manter a amamentação, continuar amamentando. Verdade, me lembro mesmo desse momento. Eu sentia uma insegurança com relação à quantidade de leite que estava saindo do meu peito. Eu não tinha esse controle, minha filha chorava muito e eu achava que eu não tinha quantidade de leite suficiente, porque justamente a gente não consegue saber quanto que está saindo ali no comecinho, né? Depois de um tempo a gente até começa a sentir, já tem mais ou menos uma noção. Mas ali no comecinho, é uma dificuldade real, né, Valkyria? Sim. Depois que a mulher verifique que seu bebê nasceu bem, né, com todos os dedinhos, bem formado, a segunda maior preocupação da mulher é sobre a quantidade de leite, né? E aí, quando a mulher ganha o bebê, bate essa insegurança. Se ela estiver cercada de pessoas que apoiem a amamentação, fica muito mais fácil porque ela vai conseguindo superar, as pessoas vão incentivando e apoiando. Mas a gente vive numa sociedade que ainda precisa evoluir muito para apoiar realmente a mulher como ela realmente precisa. Então existe muita propaganda sobre o uso de leites artificiais, né, de formas infantis. A cultura do leite fraco ainda é muito grande, da mamadeira. Então, quando você está amamentando, sempre tem alguém que fala assim, mas será que esse leite está dando? Então é preciso educar ainda mais a sociedade, acima desse ano, né, educar a sociedade, os profissionais, para que eles realmente deem esse apoio e consiga estimular a confiança da mãe na sua capacidade de amamentar. Porque para amamentar, a gente começa confiando, acreditando no poder da mulher para amamentar o seu bebê. Nossa, Val, queria ouvir tanta bobagem. Desde a gravidez, eu lembro que falavam, ah, mas seu peito é muito pequeno. Ih, você vai ter problema para amamentar. Ih, como é que é o bico do peito? Ih, acho que o bebê vai ter dificuldade de pegar. É bem o que você falou mesmo, né? São coisas que se você deixar, vão minando a nossa confiança mesmo, né? Vão minando a confiança materna, mesmo porque a mulher, depois que ganha bebê, ela já se sente mais fragilizada, né? Ela está com os hormônios todos alterados. Então, qualquer palavra, a forma de olhar, de acolher essa mulher faz toda a diferença. E muita gente, ao invés de apoiar, só diminui a confiança materna. Então, é um enfrentamento que a mulher tem que ter. A mulher para amamentar, eu sempre falo que ela precisa querer muito, porque é muita gente minando, é muita gente dando palpite, é muita gente interferindo. Se a gente entender que, nesse momento, a mulher precisa de tranquilidade, de paz, ela precisa de pessoas dividindo as tarefas em casa para ela poder se concentrar mais no bebê, para que a amamentação flua, ela precisa de sossego, né? De tranquilidade. Precisa descansar na medida do possível, né, Valquíria? Que a gente sabe, sim, que é difícil descansar com um bebezinho pequeno, mas se ela já não tiver que lavar a louça, né, arrumar a casa, cuidar do irmão mais velho, já ajuda, né? Sem dúvida. A gente fala assim, é muito importante a gente saber todas as vantagens da amamentação, é super importante. Mas a gente ter essa rede de apoio, né, que esteja junto, dividindo as tarefas de casa, é um grande apoio, porque é isso que a gente precisa, né, de pessoas para contribuir, para dividir, porque é muita coisa em cima da mulher. É amamentar, é cuidar de casa, é cuidar de outras crianças, né? Então, precisa de pessoas que realmente entendam isso, é importante de dividir. Muito bem. Valquíria, e essa história de que o leite é fraco, que muitas mulheres ouvem, você até comentou isso agora, isso é um mito? É um grande mito que surgiu justamente junto com o leite artificial, né, junto com as fórmulas infantis. A indústria lançou esse mito para diminuir realmente a confiança materna e poder vender mais as fórmulas infantis, né, os leites. Então, surgiu essa história, a figura do leite fraco, né, e muita mãe perdeu a confiança na sua capacidade de amamentação. Na verdade, a gente sabe que não existe leite fraco. O que existe é falta de apoio para a mulher, né, é falta de pessoas que realmente entendam o processo de forma adequada, e que incentivem realmente essa mulher a amamentar. Porque pode acontecer da mulher, às vezes, ter alguma dificuldade mesmo física, biológica, mas é uma porcentagem muito pequena, né, Valquíria? Geralmente, as mães que acabam desistindo da amamentação, não é por conta disso, é por falta de apoio mesmo, né? Exatamente. E apesar da gente pensar que a amamentação é simples, a amamentação pode ser bastante desafiadora para algumas mulheres, né? A gente tem algumas dificuldades na amamentação, que se a mulher não estiver cercada de pessoas que entendem o processo, ela acaba desmamando o seu bebê. Então, precisa ser profissionais realmente capacitados para dar a assistência que essa mulher precisa. Porque como a gente tem essa preocupação se o leite está dando ou não, se é fraco ou não, se a gente chega num profissional que não entende de amamentação, na primeira dificuldade ele suspende a amamentação ou passa um leite em pó. E isso é o começo do desmame precoce, né? Porque quando a gente entra com leite em pó, mamadeira, chupeta, eles diminuem a produção de leite da mãe, porque o bebê vai estar estimulando menos o peito. E, consequentemente, é um passo para esse bebê ser desmamado antes do tempo. Verdade, verdade. Quem que a gente pode buscar? A gente, que eu digo, né? As grávidas que estão nos ouvindo, as mulheres que estão com bebês pequenos ou que vão ser mães ainda. Quem buscar na hora ali do aperto, hein? É buscar um banco de leite, Valquíria? Para buscar ajuda? Essa informação, ela é super importante. A gente fala ela desde o pré-natal. A mulher, ela precisa saber onde buscar ajuda de qualidade quando surgirem as dificuldades. Então, hoje a gente tem opção de bancos de leite humano. A gente, em todos os estados, a gente tem banco de leite, muitos funcionam 24 horas. Então, na primeira dificuldade que a mulher sentir, pode procurar. Pode procurar as unidades de saúde, as unidades básicas de saúde. Pode procurar o seu pediatra, obstetra. Pode procurar uma consultora de amamentação. Mas não pode ficar em casa fazendo o que a amiga ou a vizinha fala, porque nem sempre essas informações estão atualizadas. Então, tem que procurar ajuda dos profissionais que realmente possa dar todo o apoio para ela vencer a dificuldade. E são profissionais que já estão também muito preparados para acolher essa mãe, né, Valquíria? Para acolher. Porque é um momento delicado, né? E também a gente tem que entender que não é porque a mulher tem duas mamas que ela sabe amamentar. A amamentação é um processo, né? Então, a mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, quando ganha bebê, precisa de profissionais que realmente acolham, que entendam, né? Que ajudem ela a vencer as dificuldades, que esteja junto, né? Contribuindo para que cada dia ela consiga amamentar melhor, que esteja incentivando. Então, a gente precisa realmente ampliar para que a gente tenha realmente mais profissionais, mais capacitados para dar essa assistência. Valquíria, sabe que eu já contei essa história aqui uma vez, mas é sempre bom compartilhar as nossas experiências, né? Que eu acho que pode ajudar as pessoas a entenderem, né, que as dificuldades podem acontecer com todo mundo, né? E bem como você falou, desse período desafiador que é a amamentação. Quando a minha filha tinha uns oito dias de idade, eu já estava, assim, há oito dias praticamente sem dormir. Eu achava que ela não estava fazendo a pega correta, eu achava que o meu leite era fraco, eu achava que não estava saindo leite e achava que ela chorava muito por causa disso. Eu estava muito insegura, não estava com essa tranquilidade que você falou, né? Essa confiança para amamentar. Então, busquei um pediatra da minha filha naquele, né, aquele desespero. Pois é, ele com todo carinho, com toda calma, ele me mostrou no meu peito, apertou ali, pediu licença, me mostrou, posso te mostrar? Posso te ordenhar? Vamos ver se tem leite aqui? E aí ele me mostrou, isso aqui é leite. Isso aqui, tá vendo? Você tem leite? Ele falou, aí sabe, parece que me deu uma luz, porque até então eu estava completamente me sentia perdida. E aí ele falou, então, vamos fazer o seguinte, você vai para casa, você vai amamentar sua filha, imagina que você é uma índia, que você está na floresta, tira a sua roupa, tira a roupa dela, bota o corpinho dela em contato com o seu corpo e amamenta. Se em dois dias ela não estiver engordado, a gente volta a conversar. Quando eu voltei, dois dias depois, eu nem precisava falar nada, era nítido no meu rosto, na minha filha, que as coisas tinham engrenado. Só precisava desse colo, sabe, Valquíria? É isso que eu quero dizer, né? Exatamente, dessa segurança, né, desse acolhimento, né, desse colo mesmo que a mãe precisa. Alguém que diga assim, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Exatamente, e eu fico muito impressionada que essa mesma sociedade que cobra tanto, né, uma eficiência, uma perfeição nesse comecinho da mulher na amamentação, depois que a amamentação dá certo, né, Valquíria, a mesma sociedade quer que ela acabe logo também, né? Exatamente, é isso, a pressão para a mulher parar de amamentar, a pressão quando ela amamenta um bebê por mais tempo, um bebê maior de um ano, a pressão, ai, mas precisa continuar amamentando, não já tá na hora de desmamar. Então a mulher leva pressão e julgamento o tempo inteiro, né? Se é para amamentar em público, ela sofre julgamento, ai, mas não tem que ter um lugar especial para amamentar, e não, ela amamenta onde ela quiser, porque não tem horário para o bebê sentir fome, nem tem local. É naquela hora onde a mãe estiver com ele, né? Verdade, aí a mãe, tem mãe que vai se esconder, né, para amamentar, né, Valquíria? Exatamente. Coisas que a gente vai derrubando com o passar do tempo, né? Isso, e é justamente por isso que existe o Agosto Dourado, para que a gente possa intensificar ainda mais as ações que a gente já faz durante o ano todo, e trazer esse olhar para a sociedade, né, para que a gente realmente veja a amamentação com outros olhos. Se existe uma mulher que está amamentando, ela com certeza superou muitos desafios para estar amamentando naquele momento. Então, a gente tem que elogiar essa mulher, a gente tem que parabenizar, porque ela realmente é uma guerreira de estar amamentando o seu bebê. Verdade. Só antes da gente encerrar, Valquíria, a nossa ouvinte, a Ruth Freitas, lá no Pará, ela está aqui dizendo que está muito boa a entrevista, e ela falou, Ju, é verdade, tem um preconceito com as mulheres, das pessoas com as mulheres que estão amamentando na rua, né? Ela falou, ixi, só eu sei o que eu passei. Tomara que mude. É verdade, você está ali amamentando na rua e tem que lidar com o olhar atravessado, não é mole não, né? Exatamente. Ai, coloca um paninho. Não, a gente tem que botar um paninho no olhar dessa pessoa que está vendo alguma maldade, alguma coisa na amamentação, né? A mulher, ela tem o direito de amamentar onde ela quiser, na hora que ela quiser, sem problema nenhum. É um direito daquela criança também, a gente tem que entender isso também, né? Ela até comentou aqui, ela é verdade, paninho. Nossa, esse paninho me atrapalhava de um tanto, Valquíria. Eu botava paninho, é que eu ficava mais nervosa. Botava paninho, paninho, as crianças sufocavam, era uma confusão. Depois eu me libertei também, sabe? Comecei a amamentar em tudo quanto é lugar, menina. Sentava embaixo de uma árvore, toma e peito, para todo lado. Foi maravilhoso. É, parabéns. Mas você teve que superar, né? É superar muitos desafios, muitos palpites na hora errada, muitas críticas. É um desafio, mas é possível. E quando a gente tem uma rede de apoio ao nosso redor, a gente se fortalece e consegue avançar. Valquíria, então vamos encerrar nosso bate-papo com um recado para a rede de apoio? Um recado para os parceiros, para as parceiras, para as sogras, para os sogros, para os parentes, para as amigas, os amigos. Como que essas pessoas podem ser uma boa rede de apoio para aquela mãe que está ali amamentando o seu bebê? Esteja junto da mulher, apoiando, incentivando, sem críticas, sem cobranças, sem julgamentos. Pergunte o que ela está precisando naquele momento, como você pode ajudar. Se vai visitar, leve um lanche ao invés de deixar essa responsabilidade para a mulher. Se chega na casa dela, arrume a casa, lave os pratos, ajude a cuidar das crianças. Então, isso é apoio. E só dê informação, só dê qualquer opinião, se realmente essa mulher pedir. Se ela não pedir, a gente tem que respeitar, ficar calada e estimular, incentivar para que ela continue amamentando. Essa é a rede de apoio que a gente precisa. Ai, adorei, Valquíria. E se puder falar para uma mãe que ela está fazendo um bom trabalho, acho que é sempre um carinho bem-vindo, né? Exatamente. É o incentivo, o elogio, faz toda a diferença. Ah, Valquíria, olha, um abraço muito grande para você. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço grande para você e para todos os ouvintes. Muito obrigada e tenha toda uma boa tarde. Você também. Um abração. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.